Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Biogames. O vídeo de hoje é a continuação do gameplay do jogo Hatchet & Clank 3, remasterizado e jogado no Playstation 3. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E agora sem mais comentários, vamos para o gameplay. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hã sido convocados porque cada um de vocês é experto em um área concreta. Al domina a eletrónica, Skid tem nervios de acero e Helga é experta em sedução. Todos vocês têm demonstrado ser dignos de portar a Q. Hace anos derrotei só ao Dr. Nefarius, Mas qual grano no trasero da galáxia, Nefarius ha vuelto. Nesta primeira missão será infiltrarnos em sua base secreta do planeta Aquathos. Que é impossível, talvez para uma estratégia mediocre. Os apresento, meu brilhante plan. Ratchet e Clank bucearão até o sistema de alcantarillado e o recorrerão. O água residual lhe chegará até a cintura. Que? Por favor, não quero perguntas até o final da apresentação. Tras infiltrarse em sua base, os agentes se separarão. Clank entrará por o sistema de ventilação, onde colocará e usará seu monodispositivo autônomo de plátanos dirigidos... ...o... ...emeta. Mientras, Ratchet usará seus extensos conhecimentos do idioma e costumbres tiranoides para ganarse a confiança dos sanguíneos guardias. Finalmente, nossos agentes accederão à oficina de Nefarius, roubarão tudo o que não está clavado ao suelo e saldrão da base sem ser pistola. Menuda loucura. Mas... ...deberia de funcionar. Oh! Ratchet, preciso saber já como termina a série de vídeo cómics de Quark contra Nefarius. Quando vai ver seu novo vídeo cómic? Se alguém encontra uma calculadora científica Star Master que a leve os pretos perdidos, por favor. Um novo mal aceitava em os tenebrosos pantanos de Blackwater City, Uma horrível raça de monstros, conhecidos como ameboides, criados nos laboratórios de um retorcido científico, o Dr. Nefalis. E pensa que me han chamado louco, Lawrence. E veremos quem é o louco, quando minhas mascotas sejam borrando toda a vida deste miserável planeta. Isso eu deixaria muito claro, senhor. Quando o Capitão Quark encontrou os ameboides pela primeira vez, seguida executou o Plan de Respuesta de Emergencia Número 2. Eh, alto, un momento. A continuación procedeu a detener o tempo mientras coordenaba as defensas da cidade desde o aseo de senhoras da hamburguesería Galaxia. Deme isso, se lo está inventando todo. Bien, por onde íbamos? Desde o momento do aterrissagem, supe que a situação exigía um ataque frontal. Sem dúvida, me apresuré a entablar um heroico combate com a monstuosa horda de ameboides. É hora de que se aprecie aqui! Mole, contra mole! E a mesma opção que ведadinnen de mano O que você vai a reklam 5 é melhor? É hora de levar suas suas mãos? É hora deertar um golpe, ele está usando o reino-taki significa Gêmeo, corwritten do vidro deроação. Há freakos não estavam aqui Sciamento que стран domain ou esses um palco que vai nascer, mas est putting BuildAção com a monstuosa parte interior. Tchau, tchau. 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 Tchau.